Mais uma novidade chega para a Grand Expo Norte Brasil Papaya Fest. Este ano, a sustentabilidade estará mais presente. Em uma área de 400 metros quadrados, toda construída em bambu, o pavilhão irá receber empresas que trabalham com reciclagem. E falando em reciclagem, os bambus deram vida a vários estandes. O autor da obra falou com a nossa equipe sobre a importância desse material ser reciclado. Aqui dentro do evento, particularmente, a gente está usando bambu, estopa, juta. Enfim, o trabalho aqui é muito bom, quer dizer, está ligado a uma questão importante, que é a sustentabilidade, que é o uso de materiais renováveis, materiais não distrativos. E tem o lado muito bom, que é um material muito rico, é um material muito bom de trabalhar. Reciclar é transformar materiais usados e rejeitados em novos produtos para o consumo. O objetivo é gerar benefícios ao meio ambiente, consequentemente, novos empregos e lucro. O resto, o rejeito, aquilo que você joga fora, na minha empresa gera 128 empregos. Então, se a gente começar a olhar por essa holística, as filas no Cine vão diminuir, as filas da Bolsa Família vão diminuir, porque a renda das pessoas vão aumentar. Então, na verdade, a reciclagem, ela te dá a vara e te ensina a pescar. Então, a gente tem que olhar a reciclagem como um setor que talvez seja o mais importante mundialmente falando hoje, porque até reciclagem de produtos espaciais e produtos bélicos, sobra de guerra, estão sendo o foco hoje da ONU e de outras instituições. Luiz falou também sobre a importância de um evento como este, abrir as portas para o mundo da reciclagem. Basta dizer que quando a minha empresa tinha três dias de aberto, 72 horas de funcionamento, eu participei do Fórum das Águas, que foi aqui em Linhares em 2008, organizado por essa equipe que está aí. E através de cartão, que na época a gente só tinha esses cartões feitos por computador, a gente conseguiu espalhar nosso nome, e hoje a gente atende 16 estados do país. Então, acredito que o empresário que pensa em lançar um produto, em fazer marketing de um produto, ele tem que participar de evento, ele tem que participar de feira e não parar por aqui, não. A Grand Expo Norte e o Brasil Papaya Fest acontecem entre os dias 2 a 5 de abril, no Parque de Exposições da cidade. O evento será aberto a todo o público.